E aí pessoal, tudo bom? Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Onde eu estou hoje? Rio de Janeiro, Cowork, BRB, só para vocês verem aqui, essa é a sala do BRB no Rio de Janeiro, Santos Dumont, sala VIP, aqui você pode entrar somente com os cartões do BRB. Olha quem está aqui, Anderson Abranches, esse aqui é o Thiago do Safra, que danado. Bom dia, gente, estou acompanhando a Lele aí. E aí E aí Aqui só aceita cartões vermelhas, não é igual... Então aqui ó pessoal, aqui no Rio de Janeiro aceita o Dragon Pass e aceita os cartões do BRB todos na versão Platinum, Black e Infinity. Não aceita aqui cartões da Azul, negativo, Diamante não aceita aqui, igual em São Paulo, Comunhas. Porto Seguro, Visa e Infinity de graça, sem descontar? Também não. Mastercard Black da Porto Seguro? Também não. Mas aceita todos os cartões do BRB, a versão Platinum para cima e aceita os cartões Dragon Pass. Então tudo que é Visa e Infinity que te dá acesso gratuito, aceita aqui no aeroporto Santos Dumont, BRB Cowork, Santos Dumont, igual lá em São Paulo, Comunhas, que a gente já conhece. E nós tivemos a inauguração da sala livre, vocês sabem disso, né? Então, vamos conhecer então agora do Santos Dumont? Bora! Vou mostrar pra vocês um pouquinho do buffet aqui do BRB de Cowork, tá? Esse aqui ó, o Thiago tirando um cafezinho. Caputino, o que que é isso? É, chocolate. Chocolate. Você não é muito bebezão não? Só pra dar uma variável. Aí ó, tomando leite, né? Essa marca de café que eu acho legal. Você pode pedir café, leite, chá, você vai com cápsula, né? Aí aqui nós temos bolinho de nozes, sanduíche quente, presunto. Ó, bolinhos. Aquilo ali me remete bradesco de Congonha. Bolo gostoso, ó, que delícia. Coxinha, bolinho, pães de queijo, ó. Temos vasta aqui os toaletes. Ó, uma salinha de reunião. Onde que tá? Nós estamos aqui na salinha, ó, sala de reunião. Ó quem tá aqui, ó. Anderson Abranches, Thiago Marlon. Olha lá. E é bom tomar um cafezinho aqui. Vocês vão conhecer a sala do BRB. A estrutura do Flamengo, vamos ver aquela camisa lá? Tem a autógrafo do pessoal. Aqui ó. BRB patrocinador, né? Então... E os cartões do Flamengo aqui fazem a festa no Rio de Janeiro, né? Claro, quem tem o Ibiza Ducks acaba... Quem tem o Ibiza Ducks acaba sendo ilimitado, né? Ó os cartões do Flamengo, ó. Então aqui é o lugar, né? Quem é flamenguista tá no lugar certo, ó. Tá vendo? Os cartões da Dega, que é os novos cartões do BRB. E a sala é pequena. Acho que é... Ela é menor que a de Congonhas, se eu não estiver enganado. Ou bem parecida que a de Congonhas. Só o chegando, ó. A sala eu achei ela pequena. Mas aparentemente parecida. É igual a de Congonhas, né? Pequena assim, né? Ó, aqui é a sala da reunião. Banco BRB, ó. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê. AltaRendaBlog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente pra vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog. AltaRendaBlog.com.br Em nossa lista VIP. Você não paga nada. E recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos pra vocês. Se inscreva lá. AltaRendaBlog.com.br Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos. A curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais. O clubinho do nosso canal Cartões de Crédito. AltaRenda. Temos as versões Iniciante. Pleno. Amo AltaRenda. Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo. Tirar dúvidas. Informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês. Uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.